Enquanto a Disney não decidiu ainda a data em 2019 para lançar o Disney Play, a DC resolveu que já vai lançar o seu. Quer saber a data de lançamento do DC Universe? Eu vou dizer e vai ser agora. E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Disney decidiu que vai lançar o Disney Play em 2019 e não deu uma data certinha ainda não. Enquanto isso, a DC vai lançar o DC Universe já em setembro. Dia 15 de setembro já estará disponível o stream da DC para você acompanhar tudo o que eles estão produzindo. É, e qual vai ser a primeira série original do canal? Vai ser os Titãs. Vai ser bacana, né? Vai ser bacana. Tem novidade dos Titãs também, mas em outro vídeo.